Primeira dica para você chegar a esse que é um dos pontos turísticos mais importantes aqui de Santiago, o Cerro Santa Lucia, é você chegar à Estação Santa Lucia, linha 1 do metrô. Saudações viajantes, Fábio Monteiro, viajante independente, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E nós estamos aqui, cara, numa espécie de praça. Numa espécie de praça não, é uma praça mesmo, tá? No meio da Avenida Alameda, que é a principal avenida aqui de Santiago, estamos no centro de Santiago e o Cerro Santa Lucia, ele fica exatamente no centro, cara. O que que é? Em que consiste o Cerro Santa Lucia, Vanessa? Um parque. O Cerro Santa Lucia é um morro, galera. É um morro que fica no centro da cidade. E vem pra cá, vem pra cá, Vanessa. Deixa eu mostrar aqui pra galera. E o que que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo? É... o que que tem pra fazer aqui? O nosso objetivo é justamente chegar ali em cima. Galera, eu vou avisar logo que vocês vão escutar aí um som de background de uma manifestação. porque tá rolando uma manifestação gigante aqui na Avenida Principal e essa manifestação tá bem em frente ao Cerro Santa Lucia. Estamos adentrando aqui no parque, cara. É uma subida, viu, galera? Então já preparem aí as canelas, porque, né, pode doer. Vem um de tênis e aqui não tem o funicular, cara. Talvez você esteja se perguntando, tem como subir aí de alguma outra forma? Eu acho que não. O funicular é lá no Cerro Sant Cristóvão, que é um outro parque que também tem um mirante lá em cima. E aqui eu acho que é no Pé 2 mesmo que você tem que subir, ó. Rota 3! Rota 3! Rota 3! Galera, nossa primeira tentativa de subida foi frustrada, porque nessa parte aqui tem umas grades, velho. A gente não consegue andar por aqui que sobe, não. Vamos procurar ainda aqui. E daqui a pouco eu falo pra vocês. O que nós estamos fazendo agora? Estamos dando a volta no cerro porque eu não creio que a gente tenha que pagar pra entrar. A Vanessa já tá na dúvida, né Vanessa? Eu já tô achando. Cara, eu não me lembro de ter visto nada na internet falando que você tinha que pagar pra entrar no cerro Santa Lucia. Mas tem uma grade, quando você entra pelo parque que fica em frente à avenida, você consegue subir um pouquinho. Aí depois vai ter uma grade assim, que não dá mais pra subir. Mas, velho, eu acho que é só porque a gente tava no lugar errado, a entrada não é ali. Ó, tô só aqui supondo, tá gente? Daqui a pouco a gente traz a informação correta pra vocês. Mas que eu vou chegar lá em cima, isso eu vou. De graça, né? Aqui tem uma entrada lateral, mas o portão está visivelmente fechado. O cerro é todo gradeado. E a gente tá procurando uma maneira de entrar lá dentro. Eu já vi pessoas lá dentro, velho. Você já viu alguém lá dentro? Já? Eu já vi, ó, a galera andando lá dentro, então... Eu acho que eles pularam a grave. O que é que faz? Será que pula? Velho, não, não pode. É tudo com gradeado. Tudo com gradeado. Bom, viajantes, nós encontramos a entrada aqui por trás. Mas o que parece que tá rolando... É, tá rolando um evento lá dentro. Que é o festival... Como é que é o nome? Festival latino-americano de cocina. É alguma parada gastronômica. O que eu vou tentar desvendar aqui é se a coisa é sempre paga ou se normalmente você pode entrar de graça. Porque hoje parece que tem que pagar mesmo. São 2.500 pesos. Você acessa o parque e acessa esse festival gastronômico. A gente vai se informar aqui e daqui a pouco eu passo pra vocês. Essa é a placa do festival. Deixa eu perguntar ali para as meninas se geralmente é aberto ou fechado. Uma consulta. Normalmente para subir ao cerro não se paga. Mas hoje se paga. Ok. E só se paga com a tarjeta? Não, a la vuelta pode pagar por la entrada lateral e pode pagar com esse aqui. Ah, ok. Graças. Muitas graças. Galera, então é isso mesmo, viu? Hoje o cerro está fechado hoje e amanhã por causa desse festival latino-americano de cozinha. Mas normalmente é aberto ao público, viu? Essa informação é muito importante. E aí eu te pergunto, Vanessa, vamos entrar no festival? Dá pra pagar com o dinheiro que ela falou. Só que é lá pela outra entrada. Bom, viajantes, então a gente vai ter que procurar o outro portão porque a gente não está com o cartão de crédito aqui. E aqui só entra com o cartão de crédito. Pra pagar em efetivo é uma outra entrada. E quanto que a gente vai pagar pra entrar aqui no festival? São 2.500 pesos. O que vai dar 13 reais, exatamente. A gente podia deixar pra voltar aqui durante a semana, mas eu estava conversando aqui com a Vanessa. A gente está com a agenda muito apertada, né, cara? E tem muita coisa pra fazer aqui em Santiago. Então não vale a pena. Já que a gente já veio pra cá, não vamos perder o nosso tempo. Não vamos cancelar esse programa. Vamos entrar, vamos pagar pra entrar. A gente filma lá dentro. Porque na semana que vem a gente tem mais coisa pra fazer. Não é, Vanessa? Sim. Eu estou te achando assim tão caladinha nesse vídeo. Estou ruim hoje, né? Galera, a Vanessa... Está aqui há três dias. Ela já está num resfriado. Incrível. Tossindo. Olha a roupa da pessoa. Esfriando. Eu te quis dizer... Tossindo. Esfriando. Enfim, mas eu vou tentar trazer ela pro vídeo ainda, tá? Porque ela está... Ela está dodói, Jadinho. Digi, digi, dê, 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 diga, dê! Essa foi a primeira parte que a gente viu aqui do Festival de Gastronomia. O Festival de Gastronomia é numa espécie de... Bom, tem uma plataforma aqui onde tem uma fonte e aí eles montaram uma parte do Festival de Gastronomia aqui onde tem uma espécie de feirinha, assim, né? Vendendo produtos, na maioria produtos orgânicos, coisas veganas e tal, né? Esses parados que estão na moda aí no mundo da gastronomia. E também o Espaço Kids, né? Uma coisa, assim, com recriação pra crianças. Essa foi a primeira parte que a gente viu. Um dos lugares obrigatórios aqui do Cerro Santa Lucía, La Fuente Mágica, lança uma moneda, cierra os ojos e pede um desejo. A Vanessa já está aqui preparada para fazer isso. Qual vai ser o desejo, Vanessa? É que eu vou dizer, eu não posso dizer. Não, ali não tá falando nada que não pode dizer. Só vou jogar. Pode jogar? Pode ser na previsão. Ó, não tem muita moeda no fundo da fonte, não, viu? É uma única. Então eu acho que não deve funcionar, né? Uma bovinha das dúvidas? Vou jogar também, né? Não sei se foi. Vai que, né? Vai que funciona isso aqui. A gente tá passando agora, galera, por várias barraquinhas, banquinhas de regiões diversas do Chile, com produtos típicos, assim, ou produtos daquela região. E, no momento, nós estamos procurando aqui algo pra o resfriado da Vanessa, né? Um chá de eucalipto com mel e própolis. Parada sim, mas até agora. A gente não encontrou nada, não. Quem tiver aí, cara, um remédio natural aí pra gripe, pra resfriado, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários, porque estamos precisando. Ó, ali tem uns melzinhos, ó. E aí Se inscreva. Bom, viajantes, estamos chegando ao topo, eu acho, viu, cara? É uma caminhada bem curta, velho. Eu pensei que a gente fosse se cansar mais, mas não. É bem rápido. A gente conseguiu chegar aqui no topo, tem uma espécie de bar. Mas é claro, é porque tá rolando festival, viu, galera? Eu acho que... acho não, tenho certeza que normalmente não tem nada aqui, né? No final das contas, foi muito melhor tá rolando esse festival. Porque se não fosse o festival, esse vídeo não teria quase nada. Bom, galera, a parte do mirante realmente tá bem prejudicada aqui. E a única imagem que eu consegui fazer foi essa aí que vocês viram do Costaneira Center. Dá pra ver aqui de cima. Mas como tem uma estrutura aqui montada com as barracas e tal, não deu pra ver muita coisa não, viu? Mas talvez normalmente seja bem melhor. É, galera, ali em cima é que é a parte do mirante mesmo, a parte mais alta. E hoje não tá rolando não, tá fechado. Opa, parece que finalmente a gente chegou na parte boa aqui do evento, hein? Temos aqui muitas pessoas com copos de cerveja na mão. E essa parte realmente me interessa. Galera, a gente chegou aqui talvez na parte mais bonita pra gente, né? Tirando a parte que tava interditada que fica lá em cima. Mas aqui tem uma visual realmente massa da cidade, ó. Com uns prédios. A cordilheira dos Andes lá atrás. Eu não sei se vocês estão vendo aí pela câmera. Mas tem uma névoa assim em frente, mas ali está a cordilheira. Visual bem bonito mesmo. Bom, viajantes, e depois de tirar essas fotos incríveis aqui nesse mirante, a minha missão final deste vídeo vai ser encontrar uma boa cerveja, quem sabe com uma empanada, pra que a gente possa encerrar este vídeo de uma forma realmente triunfante. Né, Manecita? A cerveja é pra você. A cerveja é pra você. Eu preciso de um chá. Aí sim. Finalmente chegamos à parte boa desse vídeo, rapaz. Eu sei que isso não foi chegar nunca. Não. Bom, viajantes, não haveria uma forma melhor de terminar esse vídeo do que essa daqui, ó. Realmente foi uma grande ideia. Tá vendo, cara? É aquele azar que vira sorte. Às vezes você pensa, pô, mas que azar, hoje tá tendo festival, o cerro tá fechado. Mas olha só que sorte. Tá um puta calor aqui, tá um calor da pega, né, Manecita? E cara, se não tivesse rolando esse festival, como é que eu ia tomar uma cerveja gelada aqui em cima do cerro Santa Lucia? E é uma cerveja, galera, artesanal, muito gostosa. Uma cerveja que não é filtrada, ó. Sim. E, velho, fantástico. A única coisa que não foi muito fantástica foi o preço, né? Que a cerveja custou 3 mil pesos. O que vai dar mais ou menos 15 conto aí no Brasil. Mas, velho, é isso mesmo, né? Viva! Um insert, uma informação muito importante que eu não posso deixar de dar nesse vídeo é a seguinte, galera. Para os bebedores de cerveja e bebidas alcoólicas em geral, é proibido beber cerveja na rua aqui no Chile, viu? Não é bagunçado igual no Brasil, não. Vanessa, o que acontece se você for pego bebendo cerveja no meio da rua, por favor? Cana, xadrez, ver o sol nascer quadrado. Você fica aqui no Chile. É isso aí, viu, galera? Tomem muito cuidado, porque aqui não pode beber cerveja no meio da rua, não. É só no bar, em lugares determinados. Hoje tá podendo beber aqui no Cerro Santa Lucia porque tá tendo festival. Mas, normalmente, não pode não, viu? Enquanto isso, nas redes sociais... Galera, enquanto eu tava bebendo aquela cerveja ali, eu vou mostrar pra vocês agora o que que a Vanessa decidiu beber, ó. É uma questão de gosto, né? Gosto não se discute. Agora a pessoa pagar 16 conto num suco de abacaxi, amigo. O suco mais caro que eu paguei na minha vida. Cê é louco. Fica pobre, saciedade. Não, acho que não temos nada a acrescentar. Por favor, Vanessa, encerre este vídeo daquela maneira que só você sabe encerrar. Se você gostou do vídeo, você curte e se inscreve nas redes... E é porque sou eu que tô bebendo. Se você gostou do vídeo, você curte, dá um like. Se não está inscrito, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Exatamente isso. Os links pras nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tô achando que hoje você não tá tão... Loquais. Loquais, né? Não tá tão envolvente, né? Talvez seja por conta desse resfriado, dessa gripe, né? Também tô achando. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto